A taxa de desocupação caiu no Brasil para 9,8% entre março e maio em relação ao trimestre anterior. O dado caiu dois dígitos pela primeira vez desde 2016, de acordo com os números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, divulgados nesta quinta-feira. O indicador oficial cedeu 1,4 pontos percentuais em relação à marca registrada entre dezembro de 2021 e fevereiro deste ano, quando estava em 11,2%. Em uma nota, o IBGE indicou que o desemprego marcou o mínimo desde 2015 para um trimestre encerrado em maio e alcançou a menor taxa trimestral desde o período de novembro a janeiro de 2016, a última vez em que a cifra ficou abaixo de dois dígitos. Apesar da queda registrada, 10,6 milhões de pessoas ainda estão sem emprego, 1,4 milhão a menos do que no trimestre móvel anterior. Os números atuais também evidenciam um desafio à margem da recuperação. A informalidade afetou 40,1% dos ocupados entre março e maio, um total de 39,1 milhões de trabalhadores. 1,4 milhão a menos do que dentro dos ocupados entre março e maio. 1,4 milhão a menos do que no trimestre.